Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Hoje dia 28 de janeiro, hoje é sábado E aqui nós colocamos na presença de Deus o nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma E hoje a palavra está muito bonita porque Jesus acalma o mar Acalma as tempestades do mar e assim também queremos convidá-lo Para que ele acalme as tempestades da nossa alma O Evangelho de São Marcos capítulo 4 versículos de 35 a 41 Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos Vamos para outra margem Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo Assim como estava na barca Havia ainda outras barcas com ele Começou a soprar uma ventania muito forte E as ondas se lançavam dentro da barca De modo que a barca já começava a se encher Jesus estava na parte de trás Dormindo sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e disseram Mestre, estamos perecendo e tu não te importas Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar Silêncio, cala-te O vento cessou e houve uma grande calmaria Então Jesus perguntou aos discípulos Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo E diziam uns aos outros Quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem? Esse é Jesus A quem nós seguimos A quem nós buscamos a cada dia Hoje a palavra mostra Jesus acalmando uma tempestade E como é interessante para nós podermos pensar Nesta realidade em que ele acalma As tempestades da nossa vida A minha vida tem tempestade A sua vida tem tempestade E ali diante das tempestades Nós corremos o risco de Ficar com os discípulos Com medo Às vezes a falta de fé Nos impossibilita de olhar além A gente tem uma tendência ali De se sentir tão dominado pelo mal Que a gente acha que o mal vai nos destruir Então a palavra vem Exatamente pegar nesse ponto Conosco Vem apresentar essa realidade mesmo Só que Então preste atenção Eles estavam no mar Jesus estava no barco E é interessante porque Quando Jesus está na nossa barca A gente consegue Enfrentar as tempestades Só que a gente precisa Clamá-lo Pedir Ó Jesus Nos ajude Mas ao mesmo tempo Confiar Eu Eu sei em quem eu confio É interessante porque Jesus ele está dormindo Numa situação Onde é quase impossível dormir Você já parou para pensar? Que sono pesado é esse? Onde O barco estava enchendo água As ventos O vento forte As ondas Entravam dentro da barca Como que dormem? Né? E é interessante Porque eu fiquei pensando Situações da nossa vida Que a gente acha que Jesus está dormindo Poxa Jesus Olha quanta coisa está acontecendo O senhor não fez nada Parece que o senhor está dormindo Mas na verdade ele não está dormindo Né? Ele está sempre atento E na hora que No momento certo Ele acorda Ele desperta Ele silencia E cala O vento E o mar É muito bonito É muito bonito Até tem aquela música Belíssima Do Do Frei Gilson Né? E fala Quando estou em alto mar As ondas vêm Me alcançar Minha fé Começa a fraquejar Né? O medo se instala Ali No lugar É Não vou lembrar Mas depois vocês Colocam aí Isso Mas tem essa parte Porque tem desmedo Porque tem desmedo E no final ele fala Acalma minha tempestade Né? Acalma o meu coração É É poder fazer Essa verdadeira experiência Só quem fez sabe E eu falo que é uma experiência Que a gente faz a vida toda Né? Eu costumo sempre dizer Não existe mal Que seja eterno Não existe sofrimento Que seja eterno Agora Nós corremos o risco De sempre olhar Para os nossos Problemas Os nossos sofrimentos Como se Eles Né? Fossem Como se Vai ser eterno Não Eu preciso olhar Para Deus Para Jesus E falar Não Ele está no meu barco Ele está na minha barca É ele Quem me ajuda É ele Quem acalma É ele Quem tranquiliza o mar É ele Quem traz essa paz Né? A gente ainda vai ter que remar Ele não Não faz um abracadabra ali Tira-nos dali Não Mas a gente vai ter que remar A gente vai ter que enfrentar Entende? Então Essa palavra de hoje É muito Muito bela E necessária Principalmente nesse início do ano Né? 28 de janeiro Tá? Primeiro Terminando o primeiro mês O que Jesus já está dizendo E a palavra está dizendo Ó Vai ter tempestade sim Vai Vamos ter dificuldade sim Mas ó Jesus está aí E é ele quem vai acalmar A tempestade Da tua vida Tá bom? Então que a gente possa pedir hoje Senhor Jesus Acalme as tempestades Da nossa vida Nós Não queremos ter medo Nós queremos Ter fé E a nossa fé Vai nos fazer Experimentar milagres Eu sei Em quem Eu confio E Santa Faustina Nos diz Jesus Eu confio Em vós Pai nosso O que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo Amém Tchau Temarece